Estamos ao vivo. Boa noite. Meu nome é Rodrigo Arantes. Eu sou consultor em gamificação e analista de negócios e você está vendo a TV à jogada. Se você viu o episódio de ontem, o assunto de ontem foi dinheiro. E se você gosta de dinheiro, você vai gostar ainda mais de aprender sobre o que é o capital. Bom, como a gente falou ontem, o dinheiro é energia em estado simbólico. Ele é um papel, é um símbolo que, pela lei do Estado brasileiro e pelas instituições que mediam isso, o Banco Central, essas coisas, ele é um símbolo que está lastreado em outra espécie de reserva de valor, tipo ouro, prata, petróleo, que é o lastro moderno. E agora a gente está entrando na época da criptografia, o Bitcoin. Então, me pediram para discutir se Bitcoin é ou não é dinheiro. Então, Bitcoin é e não é dinheiro. Eu acho que esse assunto pode ficar para outro episódio, mas só adiantando, o Bitcoin é dinheiro porque ele é criptografia e criptografia é, como eu falei, símbolo. Criptografia é energia transformada em software, em código, em símbolo, que as máquinas entendem e que elas mediam, usam para mediar essas trocas de coisas reais. Então, esse é o dinheiro, o dinheiro como software, hoje. E o capital? O que é o capital? Bom, capital, assim como a palavra dinheiro, veio do latim, que significava capita, quer dizer, cabeças de gado, isso na antiguidade. E chamava capital porque o pastor, o pecuarista, desde o início da história, desde a antiguidade, eles precisavam manejar o seu rebanho para onde esse rebanho ele teria melhor nutrição, uma grama com melhores valores nutricionais. Então, ele, assim como hoje, um capitalista de hoje, ele precisava gerenciar, movimentar esse capital aonde esse capital era melhor recompensado com verdinhas, não dinheiro, não dólares, mas grama mesmo. grama que o gado tinha o poder de transformar depois em leite. E o leite é uma coisa que se transforma em muitas outras, queijo, manteiga. Então, esse dinheiro que tem poder de gerar dinheiro, ele é chamado de capital. E como esse exemplo mostra, isso é uma realidade desde a antiguidade da nossa história. Hoje, na era da informação, o que significa capital? Hoje, capital está muito mais relacionado com a nossa cabeça do que a cabeça de gado, porque na nossa época, você ser capitalista significa você pensar, você imaginar, você calcular, você apostar, você apostar e você conseguir obter retornos desses investimentos, dessas apostas. Então, não necessariamente uma pessoa que tem muito dinheiro, ela é uma capitalista. E não necessariamente uma pessoa pobre, ela deixa de ser capitalista. É tudo uma questão do seu modelo de aplicar qualquer recurso que você tenha. Então, muitas vezes, um juiz ou um diretor da Petrobras, eles se colocam no mercado mais como trabalhadores do que como capitalistas. E o dono de uma carrocinha de açaí, ele pode ser mais um capitalista do que um trabalhador. Então, vamos falar sobre que tipos de capital existem e como você pode usar o seu capital. Como você pode usar esses capitais que você talvez não imagine que possui como fatores de produção, ou seja, para ganhar dinheiro. Então, vamos começar. A primeira forma de capital que a gente tem, que a maioria das pessoas não tem consciência de que possui, é o próprio nome. O próprio nome, ele configura como um capital simbólico. A sua assinatura, seu nome e até a sua imagem, eles são a primeira forma de capital, a primeira forma de direito autoral que toda pessoa possui. E que não podem, exceto em, sei lá, algum tipo de jogada jurídica que eu não conheço muito, não podem ser perdidos ou transferidos, assim. Ou seja, é muito difícil você juridicamente perder o direito de uso do seu nome. A não ser que você realmente produza algum tipo de contrato, documento com essa intenção. Mas esse capital, ele é a raiz de tudo. Esse, então, é o capital simbólico. O próximo tipo de capital que a gente tem, e ele é um pouco difícil de conceptualizar nesse modelo que eu criei, da jogada, mas é o seu capital mental. Digamos, o seu capital cognitivo, suas ideias, as informações que você se interessa, que você olha, que você contempla. Essa seria a primeira forma de energia, antes dela virar capital financeiro, antes dela virar energia real, ela é uma energia mental. Depois, vem o seu capital corporal, que a gente raramente vê isso como um capital, mas quando você coloca isso na perspectiva de finanças pessoais, com planejamento de longo prazo, metas como a previdência, a sua saúde é uma das formas mais importantes de patrimônio que você tem. Porque se você chega na velhice e você tem dinheiro, mas não tem saúde, você vai ter que gastar todo o seu dinheiro com médico, hospital, remédio. Então, a saúde, o capital corporal, ele é um capital que, igual a todos os outros, a gente precisa administrar. E por uma distorção da nossa maneira de trabalhar e administrar, muitas pessoas acabam entrando numa forma corporativa em que se sacrifica a saúde para ganhar mais dinheiro. E esse sacrifício da saúde para ganhar dinheiro, depois acaba saindo muito caro nesse momento posterior da vida. Então, a terceira forma de capital que a gente tem também, e quase não tem consciência, é o capital social daquele pertencente, aquele que existe na sua rede de contatos mais próximos, sua rede de apoio, ou as dez pessoas mais importantes da sua vida, sua família, namorado, filhos, amigos mais próximos, pessoas com quem você pode contar, esse é o seu capital social. E a gente sente bastante o efeito desse capital na nossa vida, no dia a dia, no Brasil, principalmente por causa da famosa cultura do quem indica. Esse quem indica, no fundo, é um capital social que transporta a credibilidade de uma pessoa que, por algum motivo, pode transferir isso através de um contato, através mesmo de uma influência pessoal que ela pode compartilhar com sua rede mais próxima. Então, esse capital social, a gente sabe muito bem o efeito que ele tem na nossa vida. Mas como usar ele com inteligência, criatividade, isso a gente raramente encontra algum modelo ou teoria que nos oriente. Aqui, a gente vê isso como apenas mais uma das peças desse jogo. O próximo tipo de capital é o capital intelectual. que ele está dentro mesmo do conhecimento formal, do conhecimento mais formatado que você já adquiriu através de leitura, através de pesquisa. Então, esse conhecimento, principalmente o que você desenvolveu algum tipo de domínio formal. se você se formou, teve algum diploma, graduação em alguma área, isso configura um capital intelectual. Ainda mais se você escreveu algo nessa área relativa a isso. Então, se você produziu uma monografia, uma tese, um artigo, tudo isso é capital intelectual que está diretamente atrelado ao seu nome. Então, outra forma de capital que você não perde e nunca vence, ela nunca perde a validade. Depois vem o capital fixo, que são as coisas físicas mesmo, as coisas reais que a gente tem na nossa vida, que usa para produzir. Então, seu computador, depende da sua área de trabalho, seu mercado, todo tipo de equipamento que você usa para produzir. Se você é um artesão, se você é um programador, se você é um artista, o seu ateliê, o seu veículo para, enfim, cumprir suas obrigações diárias, tudo isso configura um tipo de capital fixo. Depois vem o capital político, que é o quê? Basicamente é o emprego desse capital, de todas essas outras camadas de capital, num ambiente que é um ambiente político e algum tipo de organização coletiva, que pode ser uma associação, um sindicato, uma confederação, uma igreja, pode ser uma escola. Em todos esses ambientes, o seu capital político, a sua capacidade de representar outras pessoas, ele vira um ativo. É um ativo que, dependendo da organização, da corporação que se está falando, ele pode facilitar o seu acesso a cargos e a outras formas de poder e vantagens. E tudo isso, esse somatório, no final, vira o seu capital financeiro, a sua previdência, como eu já disse antes, que pode estar em várias formas de estado, tipo, pode estar em imóveis, pode estar em aplicações na bolsa, em renda fixa, em moedas estrangeiras. E, por último, vem o capital competitivo, que é um termo que muda um pouco, dependendo do mercado, do foco da pessoa. Ele pode ser também o portfólio, ou simplesmente a agenda de clientes que alguém possui, já construiu, acumulou, ao longo de um período. Então, essa é a mensagem de hoje. Nos vemos amanhã. Se você gostou desse conteúdo, se você acha ele valioso, compartilhe, por favor. E confira o curso que está anunciado na página jogada, com desconto até o dia 4, para inscrições antecipadas. Um abraço, nos vemos lá. e aí, e aí, e aí, Obrigado.